Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me organizo pra fazer uma encomenda de 100 doces com 4 sabores, então vem comigo! Então aqui ó, eu começo fazendo brigadeiro, mas não é uma regra, você pode começar com qualquer sabor primeiro. Eu coloquei na minha panela uma caixinha de leite condensado e 3 colheres de chocolate em pó, eu uso 50% cacau. Então eu misturo muito bem e depois eu coloco o creme de leite, tudo isso com o fogo desligado ainda, tá? Então eu misturo muito bem novamente, pra depois sim eu poder ligar o fogo. Aqui ó, eu liguei o fogo e agora eu vou mexer, né, até levantar a fervura. Assim que levanta a fervura, eu continuo mexendo até dar o ponto, ó, aqui levantou a fervura, né? Essa é a hora do perigo, gente, que respinga brigadeiro pra tudo que é lado, tem que tomar cuidado, porque realmente não tem como correr, né? Então, aqui eu cheguei no ponto, ó, esse é o ponto do brigadeiro, desligo a panela, dou mais uma mexidinha pra pegar um brilho, né? E depois sim eu coloco no meu plástico filme, gente, olha que brigadeiro maravilhoso, bem brilhoso, ó. Esse é o ponto. Então eu coloco no meu plástico filme e deixo bem embaladinho pra não entrar em contato com o ar. Porque se o seu brigadeiro entrar em contato com o ar, ele corre o risco, né, de cristalizar muito mais rápido. Então a gente tem que embalar muito bem nesse plástico filme ou aqueles plastiquinhos que a gente embala alimentos, sabe? Então é bom deixar sempre muito bem embaladinho. Eu deixo sempre, gente, de um dia pro outro, tá? Fora da geladeira, que é uma dúvida que me perguntam muito. Então aqui, ó, eu vou fazer o beijinho. Coloquei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, vou misturar muito bem com o fogo desligado. Depois eu ligo o fogo e vou mexendo, né, até quase dar ponto. O coco ralado eu deixo pra colocar no final, tá, gente? Quando tiver quase no ponto. Aqui eu tava arrumando o ângulo da câmera, gente, porque geralmente eu faço à noite, né, então fica meio escuro. Então eu sempre fico procurando um ângulo melhor pra poder gravar, pra ficar bem visível, né? Então aqui, ó, eu misturo muito bem, né, mexo muito bem, liguei o fogo e vou esperar levantar a fervura. Assim que levanta a fervura, eu continuo mexendo sempre bem nos meios, nas laterais, né, pra não correr o risco de queimar. Muito importante, gente, se vocês tiverem uma panela antiaderente, é melhor ainda. Uma espátula de silicone, é melhor ainda pra vocês não queimar o seu brigadeiro, tá? É, utensílios fazem, sim, toda a diferença. Então aqui, ó, eu cheguei quase no ponto, então eu coloquei meu coco ralado. Eu percebi que fazendo assim, ficava muito melhor o beijinho, tá? Quando eu colocava o coco no início, eu sentia que ele ficava com um aspecto meio que areiado, sabe? Tipo uma areia. Então eu não sei se soltava muita gordura do coco, ou açúcar do coco, não sei explicar direito, mas eu testei assim, e eu gostei assim, né? Desse jeito de colocar o coco por último. Mas vocês podem fazer da preferência de vocês. Ó, aqui chegou no ponto, eu vou desligar o fogo, vou dar mais uma mexidinha, né? É, e depois eu vou passar pro plástico filme. Gente, sempre quando eu pego uma encomenda, aqui eu tava mostrando o ponto. Eu pego uma encomenda, por exemplo, pra sábado, dependendo da quantidade, eu começo a fazer as massas na quinta, enrolo na sexta, pra no sábado poder ter a tranquilidade de estar entregando essa encomenda, né? É, claro que se você fizer de um dia pro outro, também dá. Se for, no caso, pouca quantidade, né? É, no caso, quando é sem brigadeiros, eu consigo fazer a massa num dia à noite, e no outro dia já enrolar e entregar, né? Porque a gente já, eu já tenho a prática, então eu consigo fazer isso, mas no começo eu não conseguia. Eu tinha até medo de não dar conta, gente. Então aqui, ó, tô embalando muito bem, embaladinho, pra poder deixar, né, descansar. Então aqui, agora eu vou pro meu próximo brigadeiro, que é o brigadeiro de leite ninho. Eu coloco uma caixinha de leite condensado, três colheres de leite ninho, você pode usar o leite em pó, da sua preferência, né? Misturo tudo muito bem, fogo desligado sempre, pra misturar os ingredientes. Coloco o creme de leite, misturo novamente, pra depois poder ligar o fogo, tá? Outra dúvida que me perguntam muito, né, até acho que já falei se eu guardo na geladeira. Não, gente, eu não guardo na geladeira, tá? Porque a geladeira lá tem a umidade, então essa umidade pode passar pro seu brigadeiro, acabar melando. Eu não gosto, tá? Mas não é uma regra. Aqui chega no ponto, ó, do meu brigadeiro de ninho, eu mexo mais um pouco, depois eu passo pro plástico filme, embalo muito bem, como já falei pra vocês, pra não entrar em contato com o ar, tá? E deixo até o outro dia, eu sempre deixo de um dia pro outro fora da geladeira, gente. Não precisa colocar na geladeira, tá? A não ser que você tiver com muita pressa, daí pode colocar ali um pouquinho na geladeira. Então aqui, ó, eu tô organizando já as forminhas dentro da caixa pra facilitar, né? Você pode fazer isso um dia antes, porque facilita muito, gente, pra depois, assim, no dia de entregar ou de enrolar, não ficar uma correria, né? Então aqui já no outro dia, ó, o meu brigadeiro, super macio. Parece uma massinha de modelar, né, gente? Esse meu brigadeiro fica muito bom, né? E aí eu peço todos com 11, 11 a 12 gramas, tá? Eu peço meus brigadeiros, porque o peso final dele é com 15 gramas. Então, como ainda vai o granulado, eu peço eles com 11 ou 12 gramas, pro peso final ficar no 15, tá? Então aqui eu coloco nas bandejinhas de isopor. Vocês podem fazer isso um dia antes também, ó, pesar tudo e colocar nessas bandejinhas de isopor, tá? E passar um plástico filme pra ficar até o outro dia. Mas aqui, como era 100 unidades, eu fiz 50 beijinhos, 50 brigadeiros, 50 cajus e 50 leite ninho, tá? O caju eu faço sempre no dia da entrega ou um dia antes da noite, porque ele não vai no fogo, então é mais fácil. Aqui eu enrolo no meu granulado, né, os brigadeiros boleio novamente e vou colocando novamente naquelas forminhas de isopor. Eu gosto de fazer assim, gente, mas vocês podem já colocar direto na forminha, tá? E aqui depois eu passo pras forminhas. Mas, primeiro, eu já vou fazer, eu não lembro, gente, nesse dia, se eu já coloquei nas forminhas ou se eu deixei assim, tá? Que eu tô editando outro dia. Mas, geralmente, eu sempre eu deixo assim pra colocar depois nas forminhas ou eu coloco já nas forminhas de vavô enrolando e colocando nas forminhas, vocês que escolhem, tá? Então aqui eu tô pesando já os de leite ninho e também tô colocando na bandejinha, tá? Como eu falei pra vocês, vocês podem tá colocando todos na bandejinha, passar um plástico filme pra no outro dia passar no confeito. Minto, gente, não era leite ninho, era de beijinho. Então aqui eu passo no coco ralado, tá? Coco ralado eu uso médio, sem açúcar, que eu acho que fica uma finalização melhor do que usar com açúcar, porque o açúcar ele gruda muito e acaba não ficando o coco. Olha só que lindo, gente. Então aqui, ó, eu não tinha colocado nas forminhas ainda, tá ali os brigadeiros. Então agora, né, eu sempre quando eu faço uma remessa eu vou trocando a luva, muito importante, gente, trocar as luvas, tá? Então aqui eu já vou organizando os brigadeiros e os beijinhos na caixa, né, pra não ocupar muito espaço. E aí depois eu já começo a enrolar o de leite em pó. Bom, aqui o de leite ninho eu peso com 15, 14 ou 15 gramas, porque o leite ninho, né, leite em pó, que seja, ele não tem peso. Então a gente não pode fazer igual o brigadeiro, que é pesar com 12 gramas, porque o granulado tem um pesinho. Então o leite ninho não tem, então eu peso com 14 ou 15 mesmo, tá? E aqui tá meus leite ninho, ó. E aqui eu já passo pro caju, tá? Os leite ninho também depois eu já coloquei na caixa. Aí pro vídeo não ficar muito longo, vocês já sabem o processo, né, gente? É só colocar na caixa, na forminha e na caixa. Aqui eu faço meu caju no dia da entrega mesmo, quando eu já vejo que tá tudo adiantado. Ou eu faço também no dia antes, mas o caju como não vai no fogo, não tem aquele problema de ficar descansando a massa, né? Então eu posso fazer no mesmo dia. Aqui eu peso meus cajus com 14 gramas, porque ainda vai o caju, vai o amendoim na pontinha dele, né? Então ele fica com 15 gramas, que é o peso dos meus brigadeiros pra cento, né? Quando eu vendo assim pra festinha, o cento, tá? É com 15 gramas. Aí aqui eu coloco todos eles, eu peso todos eles, coloco na bandejinha e depois eu só vou fazendo o formatinho de caju. Olha que coisa mais linda, gente. Eu adoro fazer esse formato, eu não troco pela bolinha. Já vi muita gente fazendo cajuzinho em formato de bolinha, mas eu não troco esse formato que eu faço desde quando eu iniciei. Eu acho muito bonitinho. Aí depois, né, eu vou finalizando com o amendoim, é onde ele pega bem o formatinho de um caju mesmo. Olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonada, gente, nos meus cajus e faz muito sucesso por aqui, tá? É uma delícia. Pode fazer, eu vou deixar o link da receita na descrição do vídeo, que já tem receita dele aqui no canal e fica muito gostoso, garanto pra vocês. Então é isso, gente, né? Depois eu coloquei tudo nas caixas, ó. E esse foi o resultado final aqui nas fotos, né, que eu tô mostrando pra vocês. A cliente amou, elogiou bastante a que eu tava indo fazer a entrega, né? E aí no outro dia ela mandou o feedback que tava muito bom, gente. Isso é maravilhoso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beijos e tchau, tchau. 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 Tchau.